E aí galerinha do canal, bom, por pouco não filmei aqui um acidente, estou chegando aqui na, pertinho de Caruaru, está tendo um alagamento aqui, BR-232 sentido Caruaru, vê só, forte chuva, já aconteceu um acidente quase agora, Ó, ó o perigo, ó o perigo, se pisar no freio já era, vê o perigo, qualquer momento pode acontecer um acidente, ó, 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 qualquer momento pode ter um acidente, aqui é zona de perigo, é zona de perigo aqui, ó, Qualquer momento pode ter um acidente, aqui, ó, 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 tem que sinalizar o local, pisar no freio em outro já era, meu amigo, ó o caminhão, estou tudo, que maria, mano, ó, carretão, E aí